Olá, eu sou Jason Cruz. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise dos robôs da OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica. Não tenho como dar muitos detalhes porque não fui eu que os fiz, mas a gente vai dar uma olhadinha aí. Algumas coisas aqui eu não faria, tem outras que daria para melhorar, a gente vai ver aí. Vamos dar uma olhada. O primeiro robôzinho que aparece aqui para a gente é um robô com Lego NXT. Eu já pausei aqui porque a gente pode observar aqui duas coisinhas, tá? Primeiro, aqui na frente tem essa viga, essa viga que vem passando aqui dos sensores bem baixa. Ela pode ser para duas coisas. A primeira, que eu acho que não é tanto, seria para construir aí uma garra, já que o robô não tem uma garra para capturar a vítima. A segunda opção, a opinião aqui, o que eu acho que é, é para na hora que ele for subindo aqui, ele levantar o robô, para que não bata na rampa, aqui os sensores na rampa, no redutor de velocidade, tá? Isso acontece aqui, daqui a pouco a gente vê. E outra coisa, essa esteira aqui, essa esteira, ela é do tipo de borracha, eu gosto de utilizar ela, mas desse jeito aqui eu não utilizaria, ela está folgada. Se ela está folgada, a gente precisa colocar aqui dentro alguma coisa, uma roda, uma engrenagem, dentro pressionando para cima ou fora, nem em cima, pressionando para baixo, para que dê uma tensão maior, para que ela fique bem presa ali e não solte. Se ela solta na hora da competição, você não pode colocar de volta e aí teu robô vai ter que ficar sem esteira. Deixa eu dar o play aqui de novo. Olha só, vai subir e já levanta ali. Ah, pena que ele bateu ali na lateral, né? Mas tudo bem. Próximo robôzinho aqui, é um robô interessante, tá? Acho que não tem tanta coisa para falar dele aqui. Tem um sensor ultrassônico aqui na lateral, que provavelmente é utilizado para reconhecer se ele está subindo a rampa, né? Porque tem a barreira ali, que a rampa, ela tem a barreira dos dois lados, então o robô consegue perceber que está na rampa. Aqui na frente tem outro sensor ultrassônico, para reconhecer a vítima, né? Está baixinho ali, para reconhecer a vítima e obstáculos. Dois sensores de cor, para reconhecer a linha, o branco da superfície e da mesa. Ok, tem a garra aqui atrás, tem uns pezinhos aqui também, passando aqui. Esse robôzinho aqui é interessante, hein? Parece que ele tem uma roda boba na frente também, o sistema de engrenagem ali, ó, nas rodas. Ele é um pouco alto, mas isso aqui alto é uma caçamba, né? Para, na hora que reconhecer a vítima ali. Na realidade, o sensor de reconhecer a vítima não está na frente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha só, o sensor que reconhece a vítima está ali na lateral, tá? O sensor ultrassônico baixinho ali. E ele vai andando e vai olhando para o lado. Quando encontra ali alguma coisa mais próxima, ele vai buscar. Como é que ele faz esse serviço aí? Está recebendo uma ajudinha ali, né? É um sistema interessante da garra. Abriu ali para baixo, né? Tem um ângulo, vai aproximar, fechou, jogou para cima. E aí, aqui atrás, não sei se dá para vocês perceberem, tem um sensor de cor. Que provavelmente ele vai chegar ali de ré. Não sei se é a parte de trás ou da frente do robô. Mas ele vai chegar ali perto da área segura, né? E vai reconhecer que é preto. Na hora que ele encosta ali, reconhece que é preto. E deve abrir alguma coisa aqui. Ou levantar a caçamba aí para a bolinha cair ali dentro, né? A vítima ficar lá dentro do triângulo. Esse robôzinho aqui é um robôzinho provavelmente com arduino. Então, ele tem aí o sensor ultrassônico aqui na frente. Tem um outro na lateral, ali no meio das rodas da esteira. O sisteminha aqui para capturar a vítima. É um cilindro, né? Tipo um copo. Mas que aqui ele utiliza essas gominhas, as ligas. Já vi isso bastante que na hora que ele encontra a vítima, ele pressiona isso aí em cima da vítima. E ela entra nesse quadradozinho aí, nessas liguinhas. E vai ficar aqui dentro, né? Ou então vai jogar ali para trás, não sei. Bom, o robôzinho também, com aquela esteira mais rígida, as gominhas ali. Tem esse espaço aqui. Eu não gosto muito de deixar espaços no robô. Eu gosto de fazê-lo mais compacto. Então, não sei se eles utilizam esse espaço aí para alguma outra coisa. Mas, para mim, quanto mais compacto, melhor. Que aí vai passar mais fácil pelos obstáculos, né? Não vai dar tanto trabalho assim. Ficar mais seguro de passar na trave também. Vai lá. Pegou a bolinha. Pegou a vítima. Ele levantou e parou. Parou. Parou por quê, cidadão? Tá. O pessoal foi lá e colocou a mãozinha lá. Eu acredito que isso tenha acontecido por qual motivo? Os motores EV3. Por exemplo, se você colocou ele para fechar a garra com 90 grados. Vou jogar valores aqui, tá? Não são valores exatos. Está aqui em zero. E aí você fecha nos 90. Exemplo. Se antes dele chegar nos 90, ele prendeu ali na bolinha nos 80, por exemplo. O EV3 vai ficar tentando fazer ele chegar nos 90. Para que o código possa continuar. Só que se não acontece, ele vai travar. Não vai deixar o código passar dali. Pelo menos, acredito que esteja acontecendo isso aqui. Existe uma forma de fazer, sim. Vá fechando até prender em alguma coisa. Prendeu, ele aumenta a tensão. Você consegue perceber isso. Lá nos blocos tem como fazer também. Beleza. Aqui tem dois sensores ultrassônicos. Um na frente ali mais baixo para reconhecer a vítima. Esse aqui está mais alto para reconhecer o obstáculo. Os sensores aqui de seguir linha. Então, essa daqui é a frente do robô. Beleza. Próximo aí. O próximo é da vassourinha. O robô da vassourinha e está indo lá para trás. O que é que aconteceu, rapaz? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto